Quando o dia da paz renascer E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou cantar Quando os muros que cercam jardins Destruídos em tão jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo O olhar da gente é certeza de quando Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo O olhar da gente é certeza de quando Reinado do povo Quando as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar Eu vou sonhar E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira de novo E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo Tempo novo de eterna justiça E a mentira justiça É a mentira justiça O olhar da gente é certeza de quando A mentira justiça E a mentira justiça Obrigado.